Muitas crianças ainda estão no período de férias e elas aproveitam esse tempo das mais variadas maneiras, inclusive para aprender mais. Isso mesmo, não é porque elas estão de férias que elas não podem aprender um pouco mais. E pensando nisso, algumas igrejas estão realizando a Escola Cristã de Férias, uma programação pensada justamente para esse período de recesso. A Escola Cristã de Férias é um trabalho que nós realizamos nas férias, porque a criança tem um momento de reflexão maior, ela não está com a mente totalmente comprometida com o aprendizado secular, natural que se tem nas escolas, mas ela se envolve com as coisas de Deus. E o tema da Escola Cristã de Férias desse ano foi vida selvagem. E as crianças puderam aprender várias histórias e também fizeram artesanatos, trabalhos manuais, brincadeiras, entre outras atividades, tudo relacionado ao tema proposto. São tantas crianças que o local ficou pequeno e precisou ser mudado, além de contar também com a ajuda especial dos Calebs. Isso acontece sempre na igreja do Brooklyn, mas o espaço ficou pequeno e nós viemos para a Escola de Santo Amaro. Assim nós abrimos também para os alunos. Aí juntamos algumas crianças da igreja de Santo Amaro, crianças da igreja do Brooklyn e alunos de Santo Amaro. Pela primeira vez eles estão participando de uma Escola Cristã de Férias aqui. Eu estou ajudando na educação física, as crianças gostam bastante, são bem interativas, adoro cuidar de crianças, eu também me interajo muito e é muito bom cuidar das crianças. E cada história contada ficará marcada para as crianças, como na vida da Maria, da Isabela e da Giovana, que contaram um pouco da história que elas aprenderam. O rei Nabucodonosor, ele pediu que ele fez uma estátua para todo mundo adorasse a estátua que ele tinha feito. Os amigos de Daniel não adoraram porque aquela estátua era de ouro e eles só podiam adorar o Deus verdadeiro. O rei falou que era para poder ser jogado na cova do... quer dizer, que era para poder ser jogado na formaia ardente e que ia aquecer sete vezes mais. Só que aí, quando eles foram jogados, os que tinham aquecido a formaia sete vezes mais ardente foram queimados e o anjo desceu em forma... quer dizer, Deus desceu em forma de um anjo para poder proteger eles. A CIDADE NOlatransطar